Olá, para você que assiste a Rede Vida. Mal a notícia da condenação do ex-presidente Lula chegou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os deputados petistas deixaram a comissão e foram para o plenário da casa para começar uma defesa do seu maior líder. E o que ocorreu com a base governista? Aqui no Palácio do Planalto, muitos deputados chegaram para vir conversar com os ministros palacianos, dizer que esta condenação enfraquece o PT no confronto direto com o Palácio do Planalto e com o presidente Michel Temer, inclusive nos ataques na Comissão de Constituição e Justiça. E por que essa avaliação? Os governistas consideram que o PT agora ficará mais ocupado em defender Lula do que atacar Temer. E com isso, o presidente aproveita um tempo aí para poder tentar ganhar algum fôlego e organizar os seus partidos. Hoje o PMDB e o PSD de dado fecharam questão em defesa do mandato do presidente Michel Temer no plenário da Câmara. Significa que quem votar contra o presidente, ou melhor, a favor da autorização de abertura de processo contra Temer, estará votando contra o partido e pode sofrer aí um processo de expulsão. Aqui no Palácio do Planalto também foi dia de marcar a sanção da reforma trabalhista. Amanhã, 15 horas, o presidente pretende dar mais uma demonstração de força, mantendo aquele recado de que só ele pode comandar as reformas. Nós vamos acompanhar todo esse jogo e essa mobilização do governo e da oposição e contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.